Eu fui-me inspirando no conhecimento que eu fui adquirindo, porque eu sempre gostei de trabalhos manuais. Também tinha as referências das peças antigas, que eram o aproveitamento de roupas antigas, que as pessoas usavam, que já não tinham utilidade e que davam uma segunda vida, digamos assim. Chamo-me Cláudia Vilas Boas, tenho 42 anos. Comecei a trabalhar numa empresa de selagem aqui de Viana, os meus 14 anos. Depois, ao fim de 16 anos de trabalhar nessa empresa, optei por vir trabalhar para casa, por minha conta. Trabalho há 10 em casa. Os meus tiares foram tiares de pessoas que já tinham tiares em casa, antigos, velhos, arrumados. E dei um aproveitamento a esses mesmos tiares, com a ajuda do meu marido, que os arranjou. Isto é a teia. Isto é o órgão. Tem a teia carregada, não é? Isto são os liços. Depois, esta peça aqui é o pente. Portanto, esta parte tem madeira, chama-se quadro. E o pente é isto. A maior dificuldade foi chegar ao público. Não sabia como havia expor meus trabalhos. Uma altura, uma senhora de Viana do Castelo, que estava a organizar a Feira Medieval de Viana, convidou-me para expor. E foi uma forma de expor e dar a conhecer o meu trabalho. Vamos iniciar a peça, o remate. Todas as vezes que a gente começa uma peça, tem que ter o remate, não é? A balonconeira, veja que é muito mais fácil o material. A outra estava-nos a fazer aqui na AIMIM uma feira de móveis. E então eu tinha uma peça para ver o quanto a peça era bonita, era posta numa cama. E então eu pusi ao diretor para me pôr a peça lá no quarto e então pus lá e as pessoas entraram assim. A Cláudia está aqui. Sem beber, eles identificavam-me pela peça. Vejo que o meu trabalho está sempre conhecido, não é? E a gente fica bailosa, não é? Antigamente estas peças eram usadas para pagasalho. Algumas pessoas já usavam como tapetes, mas basicamente era mais para mantas de cama. Hoje em dia já temos outras utilidades, como tapetes, como passadeiras, como mantas também, tanto para pôr na cama como também para pôr no chão. Eu trabalho com os meus produtos, mas também estou sempre disponível para ideias novas. Já tenho feito peças exclusivas para pessoas que me pedem, para forrar uma cama antiga. Os materiais que eu uso é a tirela ou o trapilho. Esses materiais eu encontro em fornecedores que fazem recolha de materiais nas indústrias de selagem, das estiturarias. E eu acabo por dar uma nova vida a esses materiais. Uma vez que para eles não tem nenhuma utilidade nenhuma, eu consigo fazer tapetes, passadeiras, mantas. Para fazer uma peça temos o tiar, temos a lançadeira, a fita métrica, uma tesoura, o ganchinho para fazer os puxadinhos. Apesar destes anos todos que trabalho na tecelagem, é um trabalho desafiante, que gosto. Tenho a ideia de continuar a trabalhar porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, explora o lado criativo. E cada peça que eu faço é um desafio diferente. Pronto, portanto. Pegámos com a teia aberta, depois pegámos aqui no ganchinho. Vou contar quatro intervalos. Um, dois, três, quatro. Puxa-se assim, está a ver? Podemos trabalhar assim tudo seguidinho, como também podemos fazer, de quatro em quatro. E depois podemos formar desenhos. No momento não ter mais ninguém que queira continuar este ofício, porque lá está na minha família, não há ninguém que trabalhe na tecelagem, nem mais novos do que eu, nem mais velhos do que eu. Enquanto tiver força, tenho de trabalhar sempre nisto, porque é um trabalho que me faz sentir realizada. Obrigado.